Jeremias, capítulo 7, versículo 4 Olá, hoje vamos meditar em Jeremias, capítulo 7, versículo 4. Não confiem em palavras enganosas. Este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Jeremias aqui está dando uma alerta para o povo. O povo naquele tempo, eles tinham o templo sagrado como um amuleto. Eles pensavam que por ter o templo, por ter o grande templo, eles estavam a salvo de tudo. Eles estavam livres porque Deus estava com eles. Mas Jeremias aqui está dizendo, não se enganem, não se apeguem a este amuleto que é o templo, se apeguem a Deus. A mensagem aqui é de um juízo que viria do norte. Não importava a beleza daquele templo, se as pessoas estavam distantes de Deus, o juízo viria sobre elas. Da mesma forma, Deus olha para nós e diz, filhos, não se apeguem a amuletos espirituais. Não se apeguem a beleza do templo a qual você congrega, a beleza da Bíblia que você carrega. Não se apeguem a nada. Sabe por quê? O verdadeiro templo que Deus precisa habitar é o seu coração, é a sua vida. Não importa congregarmos em um lindo templo, se nós estivermos com o coração distante de Deus, se Deus não estiver habitando em nosso coração. Eu te pergunto, você tem permitido que o Espírito Santo habite em seu coração? Ou você tem permitido apenas que ele habite na sua igreja? Deus precisa habitar no templo do nosso coração. Quando Jesus diz, eis que estou à porta e bato, Ele está dizendo, filho, estou à porta do seu coração. Só vou entrar quando você abrir a porta. Portanto, abre a porta do coração para Jesus hoje e deixe-o habitar no templo do seu viver. Ore comigo agora. Senhor Deus e Pai, te pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós e a cada dia, com o Teu Santo Espírito, habite em nosso coração. Que o verdadeiro templo do Senhor em nossa vida seja o nosso viver. Guia, Senhor, nos nossos passos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, que a graça e a paz de Jesus estejam com você em mais um dia. Não resista mais Se entregue ao Pai Hoje é dia de decisão Não rejeite a luz Se liberte do mal Deus não vai desistir de você Deus não vai desistir de você